Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à disciplina de gestão de marketing do curso de logística. Meu nome é João Sotero e vou estar com vocês durante essa disciplina. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula. Agora eu vou projetar aqui os slides e iremos começar a nossa programação da aula, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser a introdução ao marketing. Temos como objetivo conhecer os conceitos básicos de marketing e seus tipos. Iniciando aí os conceitos de marketing. O que é marketing, né? Então, Peter Druck, que é um dos grandes escritores da administração, ele vem caracterizar o marketing como um processo através do qual a economia é integrada à sociedade, né? Para servir às necessidades humanas. Peter Druck traz isso como o marketing, ele tem a função, né? De interagir a empresa dentro da sociedade, trazendo através dos comerciais, da publicidade, né? Da propaganda, propaganda, né? Do network, rede de relacionamentos, os clientes para dentro da empresa. Então, temos também o conceito de Pierre Levitt, né? Em 2004, ele disse que marketing é o processo de manter e atrair clientes. Por que? Manter, né? Apesar que a propaganda, né? Vocês assistem TV, veem bastante propagandas, ou ouvem no rádio, carro de som, né? Tem bicicleta com som, né? Tem moto com som, são todos os meios de comunicação em massa do marketing, que a gente vai ver um pouquinho disso na aula 2. Mas, adiantando para vocês, todos esses itens, eles são para atrair o cliente. Hoje, dentro do mercado competitivo, cada vez mais, vamos dizer assim, no e-commerce, concorrendo com as empresas físicas, e principalmente nesse momento da pandemia, o difícil é manter o cliente. Então, como fidelizar o cliente? Como manter o cliente dentro da empresa? Então, isso são estratégias desenvolvidas pelo marketing. Outro conceito de marketing, né? O que seria marketing? É uma orientação da administração que visa proporcionar a satisfação do cliente e o bem-estar do consumidor, ao longo prazo, como forma de satisfazer os objetivos e as responsabilidades da organização. Então, esse outro conceito, né? Que vem trazendo aí Kotler, Kotler traz isso dentro da perspectiva de criar um bem-estar ao consumidor. O consumidor tem que estar satisfeito, né? Com o produto ou serviço adquirido. Então, essa satisfação do cliente, ela vai proporcionar, vamos dizer assim, que a empresa se mantenha dentro do mercado por um longo tempo. Então, essa satisfação, ela vem também com o objetivo de uma responsabilidade social, aonde a empresa se mantém dentro de um nível social que vai trazer benefícios. Então, várias empresas fazem marketing de responsabilidade social, né? Ajudar creches, vamos dizer, a Fundação Neymar, a Fundação Xuxa Meneghel, né? A Fundação de Roberto Carlos. Então, vários artistas têm algumas fundações, que é um mecanismo aí de também fomentar um marketing aí institucional ou marketing pessoal, que a gente vai estudar aí mais um pouquinho para frente. Eu gosto também do conceito de Regis. Ele diz o seguinte, que marketing significa comunicar a personalidade de uma empresa, a fim de criar uma presença única e torná-la visível dentro do mercado. O que é se tornar uma presença única, né? É criar uma persona, né? Criar um personagem, né? Para essa empresa. Então, muitas dessas empresas, elas criam personagens, né? Seja ele para atrair o cliente. Como é que as empresas fazem essa questão de personalidade? Através de uma marca, de uma logomarca. Então, o S da sadia, né? No formato de salsicha. Você, por um bom tempo, você viu o nome sadia. Sadia. Depois, só o S já lembra a marca, né? Que é sadia. Então, o peruzinho, né? Do... da perdigão, né? Então, você... ele passava na propaganda, chamava a atenção das crianças e criava uma personalidade. A própria Coca-Cola tem uma marca sólida dentro do mercado, né? Com o seu formato de letra, há mais de 50 anos, com aquele mesmo formato, né? Mostrando a sua presença única. E aí, você tem várias marcas dentro do mercado que mostram uma personalidade, né? Então, você tem o Bombril, que tem o slogan, mil e uma marca, né? Com o garoto propaganda da Bombril. Você tem também alguns personagens que trazem uma característica, vamos dizer, nas Olimpíadas. A gente tinha dois mascotes das Olimpíadas. Você lembra o nome deles? Vamos pesquisar aí para a aula... nossa aula síncrona, né? No sábado da aula síncrona, eu vou cobrar isso. Quem são os dois personagens e mascotes das Olimpíadas, né? Dentro do Brasil. Vamos lembrar das Olimpíadas no Brasil. E pode fazer a pesquisa mais ampla aí e trazer também esses personagens da última Olimpíada aí de Tóquio. Então, alguns conceitos aplicados dentro da administração. Então, a gente vai ver mercado, né? Quem é o alvo? O mercado, né? Então, a gente tem dentro do mercado segmentos, né? A gente tem um comércio, né? Que a gente vai chamar de mercado, né? Dentro do marketing, o mercado. E o mercado, ele tem segmentos. Ele tem varejo atacado. Ele tem segmento de moda infantil, moda masculina, né? Moda feminina, né? Moda plus size. A gente tem o mercado de farmácias. E aí, nas farmácias, a gente tem o segmento de farmácia manipulação, farmácia, drogaria, que seria, que vende apenas remédios. A gente tem supermercados, a gente tem lojas de conveniência. Então, isso é um mercado, né? Então, o mercado... E a partir do mercado, a gente vai pensar no nosso público-alvo. E aí, tem as demandas também do mercado. O mercado, oferta e demanda, que a gente vai estudar um pouquinho. E também, qual é o potencial do mercado, né? Até quando o mercado consegue segurar um produto novo, né? Dentro da rotatividade dos produtos hoje dentro do mercado. Então, você tem aí uma escassez, às vezes, de produto, né? Quando o produto está escasso, o preço eleva, né? Lei de oferta e demanda, né? Exemplo, ovos da Páscoa. Durante a Páscoa, o preço bem elevado. Acabou a Páscoa, eles começam a vender aí, dá um desconto 30%, 50%, né? Para vender esse produto que ficou em estoque. E a sazionalidade também, né? O que seria, João, a sazionalidade? Seria uma venda de um produto numa determinada época do ano. Como o peru e o chester no Natal. Como o peixe na Semana Santa. Como o chocolate no todo na Semana Santa. E aí, você tem a sazionalidade em alguns períodos de datas comemorativas, né? Então, a venda desses produtos com datas comemorativas também é um processo de promoção. que a gente vai ver nos quatro P's do marketing, na próxima aula. E o segmentação do mercado. Então, o mercado, ele é segmentado. Vamos dizer, alimentação. Eu tenho restaurantes, eu tenho lanchonetes. Dentro de restaurantes, eu tenho ainda segmentos de restaurante. Comida japonesa, comida chinesa. Massas, né? Churrascarias. Então, eu tenho segmentos diferentes dentro do mesmo nicho de mercado. E as vantagens competitivas, né? O marketing, ele faz esse papel, como o PR Levit traz, que é atrair e manter o cliente. Então, quais são as vantagens competitivas que o marketing pode trazer dentro do mercado? E a capacidade distintiva, né? Como é a capacidade distintiva, João? Qual seria a capacidade de atrair e reverter isso em cliente, né? Então, o que a gente chama hoje dentro do marketing, os leads, né? Que seriam os clientes em potenciais. Então, a gente vai buscar esses leads e depois a gente vai pensar na capacidade destitiva, né? De retorno desses investimentos a partir desses leads. Então, os conceitos centrais do marketing, né? Então, eu trago aí necessidade, desejo e demanda. Para se vender um produto, precisa que a pessoa do outro lado tenha uma necessidade. Ou tenha um desejo, uma demanda. Qual a diferença, João? Necessidade, eu preciso utilizar aquele produto. Ou seja, eu tenho que me deslocar para o Instituto Federal. Então, eu preciso de combustível. Então, gasolina, ele é uma necessidade para o deslocamento, né? Que é diferente de eu ter um modelo de carro. Eu tenho um modelo de carro, eu vou ter um desenho aí do carro. Eu queria ter uma Ferrari, né? Eu queria ter um Camaro amarelo. Então, isso é um desejo. Não é a minha situação hoje de poder consumir. Mas eu tenho um desejo. No momento que eu conseguir ter um padrão financeiro adequado àquele produto, eu transformo o desejo em uma necessidade. E a demanda sempre é relacionada ao mercado. O mercado hoje pede o que demanda hoje? Vacina. Então, a demanda hoje dentro do mercado, as pessoas correm para ser vacinadas. Existem mais pessoas do que vacina. Então, eu posso dizer que existe uma demanda para vacina. Quando existe uma maior procura por um produto que é mais escasso. Então, assim, todo mundo quer se vacinar, mas não tem vacina para todo mundo. E aí, a gente precisou fazer uma escala de vacinação. Então, existe uma demanda para vacina. Só que não existe uma oferta suficiente para o número de população. E outro item seria produto, né? O produto. O produto, ele pode ser físico, né? Que a gente vai chamar de produto. Existe o produto também, que seria o serviço, né? Dentro do marketing, a gente chama de produto, mas existe produto e serviço. O serviço é aquele produto que ele não tem estoque. Ele se é ofertado no momento que o cliente necessita. Então, as meninas, uma escova de cabelo. Eu não tenho como comprar uma escova de cabelo antes. A escova de cabelo, ela vai se dar, escovar o cabelo vai se dar pelo ato. Então, é assim como ir para uma manicura e fazer as unhas. É no ato que é feito. Não tem como eu comprar algo e estocar, né? Isso seria serviço, assim como construir uma casa, né? Então, são serviços. Valor. Então, o conceito central do marketing também está entre valor, satisfação e qualidade. O cliente quer um produto com valor acessível, que mostre para ele que ele esteja satisfeito e que tem um padrão de qualidade, né? Então, as pessoas querem comprar o mais barato ou com a maior qualidade, né? O que a gente chama de BBB, né? Bom, bonito e barato, né? Então, o bom, bonito e barato é o que o cliente vai necessitar, porque ele demanda, porque ele tem interesse em consumir. Também o marketing é responsável também pelo processo de trocas, transformações e relacionamentos. Você já comprou algum produto? Olha aqui para os meus olhos. Você já comprou algum produto? E esse produto, ele deu um defeito, você precisou trocar, e você foi na loja e você foi mal atendido na hora da troca? Então, o marketing, ele é um processo de relacionamento. Então, a gente vai ver também nas nossas aulas que o momento de troca, ela é fundamental. A transformação, né? Desse atendimento, ele tem que ser de qualidade. Não é só a venda ou pré-venda. Tem que ter o pós-venda. Então, aí onde se criam relacionamentos, né? Então, tem empresas que criam relacionamento cartão de fidelidade, que a gente vai ver lá nos quatro P's, né? Que fazer com que a pessoa, ela continue consumindo o seu produto pelo cartão fidelidade, ou por milhas, né? De pontos de cartão de crédito, ou posto de gasolina que junta pontos. Então, você tem uma pontuação. Então, isso também é uma política de relacionamento. É o mandar, é um calendário no final do ano para o cliente, né? Lembrar nas datas comemorativas de mandar uma lembrancinha. Isso tudo se chama dentro do marco de relacionamento. E aí, o mercado, né? O mercado é muito grande, expansivo, e o marketing precisa do mercado para consumir e vender seus produtos. A hierarquia das necessidades humanas, segundo a mais, ela é muito importante quando a gente vai estudar marketing. Por quê? A gente vai pensar que as pessoas necessitam de produtos. Um primeiro ponto é pela necessidade fisiológica, né? Esse primeiro item aqui. A necessidade fisiológica. Então, eu compro comida porque eu preciso comer. Então, é a necessidade fisiológica. Então, os supermercados, a parte de alimentação foi a que foi menos atingida durante a pandemia. As pessoas precisavam comer. Saíram pessoas aí indo para o supermercado, estocando comida, né? Para suprir essa necessidade fisiológica da alimentação. E aí, no segundo momento, a gente tem aí também os clientes que buscam segurança. Então, além da comida, eu quero segurança, né? A comida está sendo feita num lugar seguro, tem o processo da vigilância sanitária. Então, isso também me dá segurança. Outro item também é a participação e a efetividade. Eu tenho que participar e tenho que estar satisfeito com aquilo que eu vou buscar, né? Então, a propaganda, ela gera uma satisfação do cliente. Compre Calói, seu filho merece Calói. Foi uma grande propaganda da Calói que, por muito tempo, despertava o interesse, né? E você consumiu a Calói, você chega ao momento da estima, né? Dizer, poxa, eu tenho um produto no qual eu desejo ter, né? E a autorrealização, eu tenho esse produto dentro de uma linha top. Então, eu tenho uma autorrealização. Então, o que é que o marketing faz? Despertar desejos. E assim como diz Freud, desejos mais ocultos, né? Então, eu tenho aí números e variedades de desejos com desenvolvimento psicológico. Então, eu desejo o quê? Então, não é o cliente chegar e pedir um chuveiro, né? Pode dizer que o Maranhão está fazendo frio. Então, eu preciso comprar um chuveiro. Mas qual o tipo de chuveiro que esse cliente quer? Esse chuveiro, ele vai ser aqueles que tem duas temperaturas? Quente ou frio? Ah, o cliente, ele tem criança em casa. Então, não pode ser muito quente. Aí, eu quero um que tenha cinco temperaturas para me escolher em uma água mornazinha para dar banho na criança. Então, primeiro eu vou investigar o que o cliente quer com o produto para depois oferecê-lo. Não oferecê-lo imediatamente em um chuveiro que custa 30 reais, que tem duas temperaturas. Ele pode ser que ele queira um chuveiro com música, com pendrive hoje, né? Com cromoterapia. E a cromoterapia, ele chega cansado do trabalho, né? Está ouvindo uma musiquinha durante o banho, com a luzinha azul, né? Para relaxar. E aí, esse chuveiro custa 3 mil reais. Qual é o poder aquisitivo do cliente? Então, primeiro você sonda para depois oferecer o produto. Isso é muito importante. A gente vai se basear dentro da pirâmide das necessidades de Maislon. Ou escala, né? Eu vou chamar escala das necessidades de Maislon. Os tipos de marketing. João, quais são os tipos de marketing? Existem mais de 300 tipos de marketing. Eu trouxe aqui os mais relevantes e os mais importantes para a gente discutir nesse momento. E na aula presencial eu posso trazer outros tipos para a gente discutir. O primeiro é o marketing de massa. É o marketing que está na TV, que está no rádio, que está no outdoor, que está no bus de dó, no fundo do ônibus. São esses marketing. O marketing que vai chegar na toda a população, sem pensar em renda e classe social. Ele chega. Ele chega a partir de um comercial na TV. Então, isso se chama comercial de massa. Comercial de segmentação. Eu procuro saber quem é meu cliente. Quem é o cliente que vai consumir meu produto? A partir daí são homens. Então, são homens e minha propaganda de carros, direcionados ao público masculino. Então, eu vou botar no intervalo do jogo. Então, eu vou segmentar. Eu não vou botar em qualquer horário. Eu vou botar no horário do jogo, lá do Flamengo, da seleção brasileira. Então, todo esse contexto, eu vou procurar um segmento. É para a mulher. Qual horário a mulher assiste mais televisão? Ah, no horário de Fátima Bernardi e Ana Maria, eu vou oferecer esse produto. Ah, eu quero pegar um público com poder aquisitivo e com capital intelectual interessante, que são os que gostam de assistir jornais. Então, eu vou botar propaganda na hora do jornal. Propagandas de bebidas, geralmente no intervalo de jogo, que é para incentivar o consumo. Então, esses são marcas de segmentos. Marcas de nicho é quando eu quero pegar aquele percentual pequeno que é o meu mercado, bem direcionado. Eu tenho uma empresa de... Vamos pensar, uma empresa de alimentos. Dentro desses alimentos, o meu nicho é massa. Então, quem são as pessoas que gostam de comer massa? Então, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, vou ver quem são as pessoas e vou investir nesse marco de nicho, né? Marque direcionado ao meu mercado. Marketing individual. Marketing individual a gente faz todos os dias, né? Eu gosto de brincar com os alunos dentro da presencialidade, vou brincar com vocês nesse espaço virtual, que a gente vive fazendo marketing individual. E o primeiro marco individual é no momento do relacionamento, né? Da paquera, né? Então, as meninas vão dizer assim, poxa, eu gosto de cozinhar, eu gosto de viajar, eu gosto de ir para as festas. Então, ela faz sua propaganda, né? O homem vai dizer, ah, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cinema, eu gosto de passar, eu gosto de família, eu quero ter filhos. Então, a gente vai fazendo uma característica nossa. Então, isso é marketing individualizado, né? Então, o indivíduo, ele faz marketing. Todo mundo já participou de uma entrevista de emprego, quem não participou vai participar. E uma das grandes perguntas dentro de uma entrevista de emprego é meio assim, fala um pouquinho sobre você. E aí você vai tecer elogios, botar seus pontos positivos, quase ninguém bota os pontos negativos dentro do processo da entrevista, né? Então, eu vou individualizar, eu vou personalizar, né? Aquele momento, eu vou fazer propaganda minha, né? Quem é João? João é um professor formado em administração. Vocês viram lá no vídeo de abertura, né? Eu fiz um marketing individual. João, professor de administração, formado em administração, com mestrado em administração, né? Especialista em gestão e estratégia de empresa, com foco em marketing, trabalha com cooperativismo e associativismo na Universidade do Estado da Bahia. Então, eu fiz todo um conceito de propaganda. Então, no momento que eu me apresento, eu faço um marketing individualizado. E aí, por fim, eu coloquei o marketing de relacionamento, que as empresas estão investindo bastante no marketing de relacionamento. É troca de produtos, né? Você tem um shell box na gasolina, você tem do Ipiranga, você tem os cartões de crédito que juntam milha, você tem os cartões de fidelidades, né? Os chaveirinhos que você ganha dentro da empresa, né? Você vai comprar um carro, e aí eles vão criar um relacionamento, vão lhe dar um chaveiro com a marca da empresa, vão dizer que vão fazer um pós-venda, chama para você para fazer uma lavagem do carro, gratuita, então isso seria marketing de relacionamento. Outros tipos de marketing eu achei relevantes trazer, né? Falando no grosso modo, marketing de produto, né? Se destina a criar uma troca para um produto tangível, né? Eu gosto muito da Dell, meu computador é Dell, e já fazendo uma e-cham para a Dell, ela tem um processo de assistência, né? Residencial, se acontecer no meu computador, mandar assistência, hoje você, no mundo online, você tem uma assistência online, então os computadores têm uma durabilidade, então ela foca nisso, na durabilidade, ela não foca no design, os computadores da Dell são mais quadrados, eles estão pensando em algo com design mais bonito, mas o foco é a qualidade do produto, né? Então eles fazem marketing no produto, na durabilidade, na vida útil do produto. Aí a gente tem o marketing de serviço, né? Que é destinado a trocas intangíveis, e eu gosto muito do processo, não sei se alguém já alocou algum carro, na Localiza, ou outra empresa de serviço de carro, mas a Localiza, eu aluguei um carro em São Paulo, eu precisei vir para a Bahia, e aí eu pude vir no carro entregar na concessionária da Bahia. E aí eles recebem o carro aqui, ficam utilizando aqui, e ficam passando o valor do aluguel, né? Para a franquia Localiza de São Paulo, até que um dia algum cliente vá para São Paulo, e aí eles oferecem aquele determinado carro para o cliente ir justamente e devolver esse carro em São Paulo. Marketing Pessoal. Eu gosto muito, nada, questões políticas, eu quero deixar bem claro, mas só para exemplo, o marketing destinado às ações que favorecem a relação, uma relação às pessoas. Então, hoje a gente tem o marketing pessoal, que as pessoas praticam bastante no Instagram, né? Dentro dos stories, dentro do próprio linha do tempo, aí do Instagram, né? Ou Facebook. Mas eu gosto de falar um pouquinho sobre a questão de Lula. Lula, ele tem um marketing pessoal muito forte, as pessoas votaram nele, as pessoas votaram em Dilma por causa dele, né? Então, ele leva, ele conduz em um marketing pessoal, as pessoas é conduzida, né? por uma pessoa, né? Então, o marketing pessoal eleva a pessoa a um patamar que as pessoas seguem no Instagram, essas pessoas, né? Quanto mais seguidores, mais vão buscar essas informações. Só marketing pessoal. E a gente pode falar de marketing digital também, que eu não coloquei aí, direcionada também ao pessoal, o que fez também Juliette ganhar tantos votos, né? E manter ela dentro do Big Brother, né? O marketing pessoal e a marketing de redes digitais que foram muito, muito bem feitas, né? Da equipe de Juliette. Então, você tem também o marketing lugar, que é destinado a trazer as pessoas para o lugar. Então, a estratégia para levar as pessoas para as férias na Bahia, né? Eu sou baiano, vou ter Bahia aí, mas as férias também aí no Maranhão, né? Para conhecer os lençóis maranhenses. Então, eu faço o marketing, né? Daquele lugar, trago o que ele tem de melhor, faço o comercial, e digo, venha conhecer o Maranhão. Então, isso é um marketing de lugar. Causa. O marketing de causa, ele tem a ideia de criar, né? Questões ou levar as pessoas a mudar uma postura significativa. Como seriam essas posturas? Estratégias para coibir o uso de drogas ilícitas, né? Então, como as campanhas de aborto, a gente está agora em outubro, né? A discussão do outubro rosa. Então, por uma causa, né? É uma causa contra o câncer. E aí, você vê várias propagandas aí do outubro rosa, as empresas aderindo. Então, todos lutando por uma causa. Qual é a causa? Todos contra o câncer. Então, isso pode ser uma política, né? Tipo de marketing de causa. E outro são marketing organizacionais, né? Que servem para destinar a atrair doações, né? As organizações, os membros, participação voluntária. Eu coloquei aí o fã clube, né? De Roberto Carlos, que cria uma associação e busca a partir daí, vou dizer assim, ter uma renda, né? A partir de um marketing e você pode receber ligações aí da APAI, né? De sua região ou de outra instituição que vai apoiar pessoas portadoras de deficiências, necessidades especiais. E aí as pessoas ligam e tentam oferecer um produto a você, né? Com baixo custo. Ou você contribuir e ver esse valor na sua conta telefônica. Então, isso seria um marketing de organização. Então, a aula de hoje, ela teve esses referenciais teóricos, né? O Melhor de Peter Duke, que quem puder ler é um livro super interessante. Busca na internet, tenta baixar aí em PDF ou dentro das plataformas digitais, como o e-book, né? Miopia do marketing, Levite, princípios do marketing, Kotler, né? Estratégia de marketing em tempo de crise, né? De Regis. Então, você tem aí as referências. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula foi uma aula bem introdutória. a gente se encontra aí na segunda aula com os quatro P's. Um grande abraço e um excelente dia. Tchau, 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 tchau